E aí pessoal, beleza? Pedi pra Tatiana gravar aqui pra eu falar um negócio pra vocês. Tem um jogo do Play 2, que é um jogo que eu tinha deveras curiosidades de jogar. E eu tinha esse CDzinho gravado, desse jogo, mas por razões técnicas de descartar Wall Station, eu não conseguia jogar. O nome desse jogo é Test Drive Unlimited, e é um jogo que tem uma pegada de mundo aberto. Você sai, você vai na corretora, você compra uma casa, você que vai na agência comprar o seu carro, tem as agências das marcas corretas, sabe? É um mundo aberto de corrida, e eu tinha deveras curiosidades de jogar esse jogo. E no meu Playstation, quando eu jogava no CDzinho que eu tinha gravado, ele funcionava um pouco, pouco mesmo, pouca coisa. Ele funcionava um pouco, e tipo, travava, ele parava de renderizar a cidade, a cidade parava de carregar e você começava a dirigir o carro no vento. Daqui a pouco o carro caiu em uma espécie de um abismo e parava. Então era um jogo que eu nunca tinha realmente parado pra jogar. E agora que eu tenho o OPL no Playstation, agora mudou tudo, né? E eu joguei o jogo, e eu fiquei besta, o jogo é muito legal, cara. E eu vou começar uma série dele. Vou começar a gravar, acho que ainda hoje, né, querida? Eu acho que sim, né? Ainda hoje, eu tenho um trampinho aqui pra fazer Rapidoss, e ainda hoje eu vou começar a gravar essa série. E vai ser tudo novo pra mim. Então vocês podem ter certeza que vai ser naquela, quase que naquela pegada de Vision Plays. Não é totalmente de Vision, porque eu já joguei um pouco. Mas é um jogo que eu vou querer explorar junto com vocês. Vai ser pequenos vídeos, até a gente ver, até onde eu vou conseguir chegar, ver até onde eu chego. De repente chegar na final, não sei. Mas, vamos ver, né? E o que eu gostei muito desse jogo é, ele é uma espécie do Forza Horizon, mas sem a facilidade do Forza Horizon. Porque o Forza Horizon me dá uma facilidade que chega e me dá raiva. É muito fácil aquele jogo. E esse, ele encrespado, já no tutorial, você já encrespa no jogo. Eu achei sensacionível. Então assim, quem não conhece, vai conhecer o jogo junto comigo. Beleza? Começa a gravar ainda hoje. Eu vou gravar apenas as duas partes. E aí depois vocês vão assistir. Ele vai sair todos os domingos, depois do Gran Turismo 1, que eu regravei do zero, pra estar no canal. Aí vai rolar assim, pessoal. Domingos a gente vai rolar o Gran Turismo 1, até zerar. Deu exatamente dez vídeos. Já está totalmente gravado. Já está upado, inclusive. Só não está no ar ainda. E depois desses dez, eu vou começar a soltar o test drive que eu estou já no plano de gravar hoje. Hoje. E é isso, pessoal. Queria só falar isso pra vocês. Estou muito feliz de ter achado um jogo assim, que me botou de desafio mesmo no play. É um jogo que eu tinha muita curiosidade de jogar. E vamos curtir junto, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Falou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.